Música O barro seja Deus Quero saudar a todos com a paz do Senhor Motivo de grande alegria estarmos neste congresso Aqui na triplice fronteira, né? Em Foz do Iguaçu, Brasil, Paraguai Brasil, Paraguai e Argentina E eu tenho a honra de estar com o meu amigo, o pastor Eduardo Ramos Também conhecendo aqui, nesta noite, o pastor Elias Mendes Já conhecemos de contato, mas conhecendo pessoalmente Sua família, sua digníssima esposa, o ministério aqui Que Deus abençoe, revendo o pastor Apóstolo Luciano Pastor Idekaz Takayama Conhecido de alguns anos Nós conhecemos desde três rios, né? Pastor Idekaz Cantando e ele pregando Quantas vezes adiantava o meu playback No cassete ainda E me atrapalhava Ele não acerta o playback do menino Vamos ouvir ele de novo, né? Quantas vezes o Senhor intercedeu por mim ali E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Elias Mendes Takayama Pela vida de cada um dos irmãos Componente da equipe na época Glorifico a Deus Pela vida do pastor Valnei Que nos trouxe também Ele já nos recebeu na sua casa hoje O almoço ali delicioso Pela sua esposa Enfim, que Deus abençoe a todos No nome desses A dupla Sérgio e Hélio No nome desses eu englobo a todos, tá? Meu muito obrigado Pastor Alexandre Muito obrigado a todos Em nome de Jesus Elias Castro Tá ali na filmagem, né? Tá ali o David Na sonoplastia Muito obrigado Vamos adorar Com o hino Três coroas, né? Tá na agulha aí Por gentileza Eu ia cantar uma composição minha Mas vamos cantar essa composição De Marco Antônio Três coroas Quero deixar pra meditação da igreja Romanos capítulo 10 Versículo 9 em diante Uma coroa De ouro que brilhava Na cabeça de um rei Muito famoso que a usava Hoje enfeita tão somente A vitrine e o museu Pois este rei Que possuía seus impérios Padeceu de uma doença E o seu mal era tão sério Sua coroa tão linda Expressou e também ocorreu Uma coroa Tão linda de um atleta Que vencerá muitas provas E pensará muitas metas Mas com o passar do tempo Esse atleta envelheceu E já sem força Sem vigor Sem energia Nem se lembra mais do homem Forte que ele foi um dia Sua coroa tão linda Desprezou também e morreu Mas do cantinho Mas do cantinho Com a coroa de espinho Retirada por alguém Do espinheiro do caminho Ainda tem marcar de sangue Ainda tem marcar de sangue Dome justo Que alçou Pois quem usava Esta coroa de espinho Morreu, ressuscitou Hoje ele é quem reina sozinho É o rei da minha vida É Jesus meu salvador Também pastor Zenito Pastor Zenito Muito obrigado Pastor Zenito Pelo apoio Carinho de sempre Se não esqueça de alguém No nome desse Engloba todos Todos Em nome de Jesus Os presentes e os ausentes Hoje pensando A história das três coroas O Senhor de atleta De espinho se ressoa Nos meus lábios a pergunta Que essas três covalem mais E ainda pensando Na história das três coroas Com certeza a coroa De espinho tem mais glória Pelo sangue entre os espinhos Cristo deu nossa vitória Aí vem Jesus Mas do cantinho Com a coroa de espinho Retirada por alguém Do espinheiro do caminho Ainda tem marca de sangue Do homem justo Que alzou Pois quem usava Esta coroa de espinho Morreu, ressuscitou Hoje ele é quem reina sozinho É o rei da tua vida É Jesus É Jesus Meu Salvador É o rei da minha vida É Jesus Meu Salvador É o rei da minha vida É Jesus Meu Salvador Quem pode dizer glória a Deus? Que Deus abençoe Vamos adorar as três coroas Aproveitando o ensejo Eu viajei irmãos Baldeando E não achei Passagem aérea E quando achei Era dois mil Depois mil e doiscentos e cinquenta E vai pro Galeão E volta pra Novo Rio Vem pra São Paulo Não tem ônibus pra fora E só duas horas da tarde Fiquei de seis horas da manhã Até duas horas da tarde No terminal Na parada Enquanto eu fui ao banheiro O motorista sentado perto de mim Me deixou pra trás Voltou pra me pegar O inimigo lutou pra mim não chegar aqui E em dois mil e dezenove Eu caí de quatro metros de altura Quebrei duas costelas Trinquei uma Bati a cabeça Quebrei o vitro com a cabeça Porque não tinha corrimão na escada E o irmão foi me ajudar a pegar um peso E ela rolou por cima de mim A mala rolou E eu caí de costa Não era pra estar vivo Mas Jesus me deu graça Pra rever vocês Conhecer vocês E dar glória a Deus Misturado com aleluia Amém? Vamos adorar Joia rara Amém? Fala comigo Ele é melhor que a prata Fala Ele é melhor que a prata Fala É melhor que o bronze Melhor que o ouro Olha pro seu irmão de igreja Jesus é pra mim O meu maior tesouro Composição do meu amigo Anderlino José de Ponte As palmas Ele é minha joia rara E não existe outro igual Ele é quem me guia Me traz alegria Me livra do mal E quando eu andava E quando eu andava nas trevas Ele me trouxe pra luz E hoje E hoje E hoje a minha joia rara É Jesus Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Ele é melhor que o ouro Igreja Jesus Jesus é pra mim Igreja Jesus é pra mim O meu maior tesouro E às vezes pela madrugada Eu me encontro chorando Então eu olho ao meu lado Vejo um ser assentado Em forma de um anjo Dizendo Meu filho Não chores Eu estou aqui Só eu O teu melhor amigo Vim pra te Fazer sorrir Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Zé Lito Jesus é pra ti Teu maior tesouro Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Pastore Jesus é pra ti Teu maior tesouro Xanabatoketoketarrabondefo 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 Xanabatoketarrabondefo Xanabatoketoketarrabondefo Xa compinho Xanabatoketarrabondefo 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 Estou neste lugar Estou curando Estou libertando Ele é minha joia rara E não existe outra igual Ele quem me guia Me traz alegria Me livra do mal E quando eu andava Nas trevas Ele me trouxe pra luz E hoje a nossa joia rara, Heldo É Jesus Vamos lá, paixão Ele é melhor 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 Prata, bronze e ouro, vai Igreja Jesus é pra mim O meu maior tesouro Prata, bronze e ouro Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Takayama Jesus é pra ti Teu maior tesouro Às vezes pela madrugada, pastor Tu te encontras chorando Então tu olha ao teu lado Deu ser assentado em forma de um anjo Dizendo, meu filho, não chores Eu estou aqui, Elias Sou eu o teu melhor amigo Vim pra te fazer sorrir Ele é melhor que a prata Já não mandou que eu sou A não mandou, a não mandou 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 A não mandou que foi Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Igreja Jesus é pra mim Meu maior tesouro Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Melhor que o ouro Mostra em Guarçú Jesus é pra ti Meu maior tesouro Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Paraná Brasil Jesus é pra ti Melhor que o ouro Desperta Brasil O meu maior tesouro Deus abençoe E muito obrigado